Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 122 processos das pautas número 30 e número 141 nesta terça-feira, 26 de setembro. Os demais integrantes da Primeira Câmara, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e o procurador de contas José Américo da Costa Júnior também participaram remotamente. A intérprete de Libras, Vanusa de Oliveira, fez a tradução de toda a sessão para linguagem de sinais, que teve a participação do superintendente de secretaria Gustavo Mello Parreira. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancete, dentre outros. A sessão poderá ser revista no site do Tribunal TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.